Música Olá, está no ar o programa Conexão pela rede Evangelizares de Comunicação. Você que nos acompanha de Maringá e região, nos viu pela TV Terceiro Milênio. E você que nos assiste de Curitiba e região, nos acompanha pela rede Evangelizares. Hoje no programa Conexão, vamos falar com o jornalista, sociólogo e professor Muniz Sodré. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, nessa passagem aqui em Maringá, aproveitando essa oportunidade para conversar com a gente. Tudo bom, Muniz? Tudo bom, muito obrigada por convidar. Eu que agradeço. E só para entender, jornalista, sociólogo e professor, o que veio primeiro? É, na verdade, estricto ou senso, eu não sou sociólogo. Certo. Eu tenho uma formação interdisciplinar. Correto. Eu fui de ciências jurídicas sociais, um pouco de economia, filosofia, antropologia. Fui mestrado em sociologia, assim. Eu fui mestrado em sociologia da informação. Certo. E primeiro jornalista, de tudo. Primeiro, a raiz jornalista. Um jornalista que jamais passou pela escola de jornalismo. Certo. Eu mais, sim, desde os 15 anos de idade, jornalista profissional, com carteira daquele tempo, né? Era profissional. E depois você é professor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal Fluminense. As duas. Mas a maior parte do tempo na Federal do Rio de Janeiro. E me aposentei da Fluminense. No ano passado, me aposentei da UFRJ, mas aí a universidade votou a minha emerência. Certo. A Federal do Rio de Janeiro pode votar os professores, alguns professores, como eméritos. Então, você continua a dar aulas. Então, eu continuo a dar aulas. É a mesma coisa. Não, eu dou a aula. Continua dando a aula. Continua dando a aula. E estou também como professor visitante atualmente na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí foi um convite do reitor. Não para, né? Eu não paro. Eu dou muita conferência fora também. Tem que conciliar tudo isso. Bom, você sempre tratou de diversos temas relacionados à imprensa. Como está o andamento do jornalismo no Brasil. Você é um teórico da comunicação, além de tudo, de grande referência não só no Brasil, mas também em todo mundo. Por isso que a sua opinião é sempre levada em conta, né? O que eu quero te perguntar. Temas polêmicos que são tratados na nossa imprensa, né? Acho que um dos últimos maiores temas foi o Mensalão, né? Toda essa questão do Joaquim Barbosa, né? Da votação. Como que você avalia, Muniz, a cobertura de imprensa? Como que a imprensa se comportou durante essa questão do Mensalão? Olha, a imprensa, eu acho, no caso do Mensalão, ela foi parte ativa. Certo. Porque há uma parte das funções da imprensa que lembra muito as funções do Ministério Público. Quer dizer, a imprensa tem um lado investigativo e junto com o lado investigativo tem um lado acusatório também. Então, a imprensa foi parte ativa. Mas eu acho que, como sempre, a imprensa insiste muito no acontecimento como ruptura, como uma coisa extraordinária. Como ruptura do... E eu não acho tão extraordinário esse fato. Porque, hoje em dia, a democracia representativa, a democracia parlamentar, a corrupção é inerente a ela. Há muito tempo atrás, um grande teórico alemão, que é Karl Schmitt, que, aliás, foi aproveitado pelo nazismo, mas ele dizia que o parlamentarismo no Ocidente está destinado à corrupção e ao centro. Que não é só a corrupção econômica, a corrupção é a degradação da própria forma parlamentar. E o centro, sempre. Portanto, quer dizer, não tem nenhuma posição revolucionária ou reformista, em última análise. Então, uma vez chegado ao poder, todo e qualquer partido, inclusive o PT, faz tudo para permanecer no poder. Isso, faz tudo entre esse pacote. Esse faz tudo é aquilo que um filósofo marxista, que é o Gramsci, chamou de pequena política. Quer dizer, a política das negociações, de bancadas, pequenos acordos. Junto com essa pequena política, vem um certo sentimento de impunidade, que autoriza as pessoas que estão no poder. Somente Brasília, que é uma abstração geográfica, uma cidade assentada em papel. Brasileira é uma cidade assentada em papel, em decisões muito abstradas. A fazer, arriscar, a fazer coisas. O salão foi isso. E o que eu acho é que a imprensa centrou-se por demais na questão da anomia, quer dizer, no rompimento da lei, mas explicou, não explicou, aliás, a base, a infraestrutura onde isso ocorre, que ocorreu no Brasil, pode ocorrer no Brasil, mas ocorre em outros países também. Eu acho que o público, e o jornalismo hoje já deveria dar explicações maiores, o público se sentiria mais servido em termos de explicação, se isso fosse colocado como uma estrutura do sistema parlamentar, e não apenas como uma coisa episódica. Porque muitos brasileiros nem sabem como funciona o sistema, né? Não, não sabem. Como funciona as aprovações, né? Então, deveria ter tido algo mais profundo, digamos. Mais profundo. As pessoas não sabem como o Congresso funciona, não sabem, por exemplo, os deputados que chegam. Em geral, é massa de manobra, não mandam nada. O que manda hoje é bancada, é liderança, os grupos que se articulam com o Executivo, com o Judiciário. Não sabem. Então, quando alguém comete um deslize desse, parece ser um escândalo, quando aquilo é a normalidade. É o dia a dia ali. É o dia a dia ali. Então, esse pano de fundo é onde a informação, no meu entender, deveria incidir. Quer dizer, nós ficamos sabendo da superfície do acontecimento, mas não conhecemos a profundidade, que é o fato social que dá. Então, o Congresso está sentado num fato social que se degrada. Correto. Que é o fato da representatividade. Agora, falando de outro tema também, que é sempre polêmico, você recebeu, no ano passado, o prêmio Abdias Nascimento, que é sempre um prêmio que se destaca por valorizar a diversidade, tratar de combater também a discriminação no jornalismo. Agora, o jornalismo feito hoje, o que você avalia? Há um jornalismo racista? Existe isso? Porque todo mundo fala, não existe racismo no Brasil, isso é coisa do passado. O que você acha? Não, não existe um jornalismo racista, estricto do senso, não. Em princípio, porque o racismo é crime, desde a Lei Caó. Então, ninguém quer. Sim, declaradamente. Depois, o movimento negro é o movimento mais antigo do país. É um movimento muito antigo. Só que ele foi muito subterrâneo durante certo tempo, ficou também escondido durante a ditadura militar. Mas o que houve, o que está havendo nesse momento, é uma espécie de ascensão e de emergência, de visibilização maior da condição do negro na sociedade brasileira. Certo. Ora, reflexo disso são as cotas, que aí sim, é um tema concreto para debate. A imprensa, de modo geral, ficou contra. Tá. A imprensa ficou contra. E dentro da imprensa se formaram os grupos, que eu chamo a intelectualidade orgânica dos jornais, para tomar posição contra. Isso no Globo, na Folha, nos Estados, as pessoas acham, tem essa posição que você disse, de que o problema é a divisão de classes sociais e não a cor. Mas é não saber realmente, não acompanhar a situação do negro no Brasil pós-abolição. A relação de classe social, onde é questão de dinheiro, se é pobre ou rico, não esgota a questão étnica. A questão étnica está dentro da relação de classe, mas é maior do que ela. O suíto pode ascender socialmente, em termos de classe, ter dinheiro, e a discriminação continua incidindo sobre ele. Correto. Então, o que é que ocorre? Se formaram grupos de reação dentro do jornal contra as cotas, mas nesses mesmos jornais, eu cito, por exemplo, o Globo, jornalistas importantes tomaram posição a favor das cotas. No Globo, eu cito três jornalistas importantes. Hélio Gaspar, que é um jornalista de peso na imprensa brasileira. Miriam Leitão, tem uma coluna. Que não é conhecida como pessoa de esquerda, como um índice de economia, proativamente a favor das cotas. Anselmo Góes, que tem uma coluna, junto com, aí sim, um corpo editorial, com o Alicâmio e os outros, que é muito contra as cotas. Dentro da universidade, inclusive da universidade a qual eu pertenço, uma reação também contra as cotas. Foram obrigadas a ceder agora cotas sociais. Mas há uma reação. Porque eu acho que a sociedade brasileira estava muito habituada a um comportamento... A escravidão acabou, o escravagismo acabou, mas uma forma social pode acabar juridicamente e permanecer em termos psicosociológicos. E qual era a forma social durante o escravagismo? Era uma forma que eu diria cada macaco no seu galho. Quer dizer, se posso gostar do negro, se é minha empregada, se está no lugar dele, ele lá, eu aqui. É essa a regra, a regra da segregação. Isso depois da abolição, isso era a regra do escravagismo. A abolição, isso perturbou, porque juridicamente você não pode botar o outro no lugar. E você continuou, porque o negro era cidadão de segunda classe, era uma cidadania de segunda classe, em termos de economia, em termos de educação, em termos sociais. Ora, com essa ascensão recente, com a valorização, o negro ficou mais visível. E isso perturba. Com certeza. Perturba os lugares. A questão dos lugares. Se quer manter o outro sempre no lugar que ele esteve, aí você pode gostar. Você pode gostar dele. É esse o problema. Eu vejo uma luta de lugares, por isso que talvez seja necessário, como na música de Cartola, uma nova abolição. Cartola tem uma música chamada Abolição, que diz assim, é necessário uma nova abolição. Essa abolição não é mais uma abolição jurídica, nem uma abolição em termos políticos. Às vezes uma abolição... Psicossocial, né? Psicossocial. E isso é muito difícil. É mais difícil ainda, né? Porque a lei você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir. Você tem que ver que o outro existe. Com certeza. E o grande problema é esse. É quando diz que não existe racismo, você também está quase no mesmo movimento, você não existe negro no Brasil. Aí você todo mundo é um pouco negro. Não é verdade. Os genótipos podem ser iguais. Mas há uma diferença clara de epiderme, de fenótipo, entre você e mim, por exemplo. Basta olhar. Basta olhar. Então, se você não olha e vê o real tal como ele é, você tende a idealizar, e aí você escamoteia a realidade. Você tem que olhar o real de frente. Perfeito. Essa diferença fenotípica, diferença de cor da pele, existe. Ela não é uma diferença de raça. Sim. Porque a única raça é humana. É humana. E a raça dos animais. Cachorro, cachorro tem raça diferente. Mas a diferença de cor existe. E ela produz efeitos raciais na sociedade brasileira. A raça não existe, mas o efeito racial existe. O efeito nas relações humanas. É isso que está mudando. Está começando a mudar. Está começando a mudar. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Bom, o nosso primeiro bloco já passou. O assunto está muito interessante. Mas voltamos daqui a pouquinho. Vamos falar de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Também vamos falar sobre a televisão, programas, muitas coisas interessantes. No jornalismo, a gente volta daqui a pouquinho com o Moni Sodré. Música 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 Legenda Adriana Zanotto